Pousou em Confins, Minas Gerais no início da manhã deste sábado 12, o primeiro Herbas A330-900 Nel da frota da Azul Linhas Aéreas, em um voo procedente de Toulouse, França. A companhia quer os voos com o Herbas A330 Nel no dia 10 de junho deste ano, cumprindo voos na rota de Viracopos Campinas para Lisboa. O novo Uidiubad da Herbas será responsável inicialmente por três frequências semanais. Na mesma rota, a Azul também vai utilizar o A330 Nel em voos de Viracopos para Orlando MCO. A partir do dia 16 de junho deste ano, com somente uma frequência semanal que será multiplicada para quatro frequências semanais a partir do dia 2 de julho. A Azul ainda planeja usar o A330 Nel em voos para Fort Lauderdale ou, a partir de 2 de novembro, e também para Porto. Em Portugal, a partir do dia 17 de fevereiro de 2020, essas datas podem ser alteradas. De acordo com a mudança do planejamento da companhia, atualmente a Azul opera com sete aviões A330-200 na sua frota, configurados com 272 assentos. O A330 Nel da Azul será configurado com 298 assentos, representando um acréscimo de 30 assentos na oferta e um menor custo por assento devido aos novos motores, equipado com motores Rolls-Royce 37.000. O A330 Nel é oferecido às companhias aéreas em duas versões, com acomodação para 257 passageiros A330-800 Nel e 287 passageiros A330-900 Nel. O Trem de 700 da Rolls-Royce é o único motor disponível para o A330 Nel, com o dobro da relação de bypass do Trem de 7.000 que alimenta o A330-Col. A Rolls-Royce disse que o Trem de 7.000 reduz o consumo de combustível em até 10%, com todas as alterações a redução deverá ser de 15%. Em relação à geração anterior, o A330 Nel também é equipado com o novo interior Airspace da Airbus, preparado e exclusivo à NET para essa nova geração do A330 Nel. A Arbus já registrou 235 pedidos firmes para o A330 Nel. No Brasil Azul encomendou 5 unidades do A330-900 Nel.